E você sabia que o Piauí é um dos estados responsáveis pela maior produção de mel no país? Somente em 2023, o estado produziu mais de 8 mil toneladas deste alimento, que é rico em substâncias nutritivas. Ao lado de São Raimundo Nonato, Picos é uma das cidades com maior produção de mel no estado. Mais detalhes, vocês acompanham agora na reportagem do Danilo Eliezer. Conhecida como a capital do mel, a cidade de Picos é referência na produção, comercialização e exportação deste alimento. Com a ajuda dos apicultores locais, o mel beneficia inúmeras famílias picoenses, contribuindo com a participação do Piauí no ranking de maiores produtores do país. A Casa APS é uma central de cooperativas e ela foi instituída por outras três cooperativas singulares. Essas cooperativas singulares são as cooperativas de apicultores, de famílias de apicultores. Então essas cooperativas, os CNPJs dela, criaram a Casa APS. Então a Casa APS é uma cooperativa de segundo grau. Então a Casa APS é aquele negócio, você tem as cooperativas que trabalham mais a questão da produção e a central aqui, a Casa APS, ela recebe essa produção que vem dessas famílias através de suas cooperativas e padroniza o mel que aqui chega e cuida da parte comercial. A produção, comercialização e exportação do mel beneficiam toda a economia do município de Picos. Não somente aqueles que são apicultores, mas toda a economia local. Nós somos em torno de 900 famílias. A maior parte está aqui na micro região. Essas três cooperativas, elas estão, uma aqui na cidade de Picos, que é a maior, a melpô, tem em torno de 600 famílias, 600 a 700 famílias, tem a Compae, que é de Tainópolis, em torno de 100 a 150 produtores, e agora a mais nova, que é a Jacó Mel, que é em Patos, abrangendo aquela região de Paulistana, Cauã, Queimada Nova, enfim, todas aquelas cidades ali próximas. Tem em torno de 200 produtores. Mas se engana quem pensa que o mel auxilia apenas na economia local. O alimento também possui propriedades nutritivas e terapêuticas que trazem vários benefícios à saúde. O mel pode ser consumido uma vez ao dia, na quantidade de até no máximo 25 gramas, que equivale a uma colher de sopa. Porque, mesmo ele sendo um alimento natural, saudável, a gente sabe que tudo em excesso nos faz mal. Ele tem diversas funcionalidades. Quem precisa passar por um processo de perca de peso, pode ser inserido no lugar do açúcar, é bem mais interessante fazer uso do mel. Quem precisa fazer um processo, passar por um processo de hipertrofia, pode ser acrescentado esse mel, tanto no pré, como no pós-treino. Assim como o Picos, São Raimundo Nonato também figura entre os municípios com maior produção de mel no Brasil. Juntos, os dois municípios somaram cerca de 1.353 toneladas, produzidas somente em 2022. E para os amantes do alimento, o que não faltam são opções para o uso saudável do mel. Ele colabora com a diminuição, o risco de infarto, derrame. Ele ajuda na saúde do coração, aumentando o fluxo sanguíneo e diminuindo a formação de coágulos. Ele também ajuda a diminuir a pressão arterial. Ele colabora com o aumento do HDL, que é o colesterol bom, diminuindo também o LDL, que é o colesterol ruim. Ele ajuda na diminuição dos triglicerídeos. Ele também atua no combate às bactérias e fungos. E com isso, ele ajuda na melhora da cicatrização, na diminuição do tempo de cicatrização de feridas. Muito obrigada, Danilo, pelas informações, riquíssimas informações.